A nossa colunista de tecnologia é CEO da Mobile Mobilidade Elétrica, vice-presidente de tecnologia da Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. E hoje ela fala pra gente de um supercomputador japonês que vai tentar encontrar uma cura pra Covid-19. Vamos ouvir. Bom dia. O supercomputador é um computador com uma grande capacidade de processamento de dados e memória. Normalmente utilizado para fins científicos. Seu hardware é superavançado, apresentando um desempenho altíssimo inconcebível para um computador caseiro. A fabricante japonesa Fujitsu, por exemplo, confirmou que o supercomputador Fugaku, atualmente o mais poderoso do mundo, será usado na tentativa de encontrar uma cura para a Covid-19. O projeto será supervisionado pelo Centro de Pesquisa para Ciência e Tecnologia Avançada, a R-Cast, em inglês, e pela Universidade de Tóquio. Caso bem-sucedido, pode ajudar na criação de um remédio a nível molecular. Em busca de uma esperança, o Fugaku vai realizar estudos para identificar componentes inibitórios que podem ser medicamentos em potencial contra a doença. A contribuição do supercomputador está em realizar cálculos em massa para rodar modelos e simulações, comparar comportamentos e prever a ação de substâncias. Caso identifique uma relação positiva entre inibidores e a estrutura viral, essas substâncias podem ser pesquisadas mais detalhadamente, talvez resultando na criação de um medicamento a longo prazo. O projeto começou a operar na semana passada e deve ser uma das prioridades do computador até março de 2022. O Fugaku já está em operação total, com o poder de processamento compartilhado entre dezenas de pesquisadores selecionados. Em estudos realizados anteriormente, modelos de simulação de ambientes, o Fugaku estudou a pandemia e trouxe resultados de como reduzir as chances de contaminação. Entre elas, envolvem duas dicas bastante conhecidas, usar máscaras e preferir locais ventilados. Além do Fugaku, outro supercomputador desenvolvido pela IBM, chamado Summit, também está ajudando laboratórios dos Estados Unidos a simular crescimento do coronavírus e encontrar quem pode combatê-lo. Nos Estados Unidos, a IBM faz parte do COVID-19 High Performance Computing Consultory, consórcio com a participação de empresas públicas e privadas, que gera uma quantidade sem precedentes de poder, de computação em colaboração com o Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca. O Departamento de Energia dos Estados Unidos e outros pesquisadores, em todos os lugares, para entender melhor a COVID-19, seus tratamentos e as possíveis curas. Um abraço e até a próxima semana.